Mãe do céu morena Meu nome é Raquel Aparecida Santiago Mendes Maria Aparecida Pereira da Silva Cleusa Aparecida da Silva Quando eu comecei a entender as coisas que eu chamava Que o meu nome era o nome de uma santa Eu fiquei muito encantada, sabe? Durante o meu parto, ela teve complicações E ela disse à Nossa Senhora que se eu me salvasse Que o meu nome seria Raquel Aparecida Eu me chamo Cleusa Aparecida e minha irmã Maria Aparecida Então tenho Aparecida Se tivesse outras irmãs, provavelmente seria Aparecida também Para mim foi um privilégio ter esse nome Como uma grande mãe, como Nossa Senhora Aparecida O fato de Nossa Senhora Aparecida ser uma santa negra Fortalece ainda mais Por quê? Porque eu me sinto representada Esse fato de você aparecer como uma santa negra É uma maneira de acolher todo mundo E muitas vezes a gente não se sente acolhido assim Até mesmo dentro da igreja Quando eu era adolescente Eu morava na cidade Chama Clá dos Poções Nós andávamos uma turminha De umas dez meninas E tinha uma que era bem branquinha Dos olhos verdes E sempre que eu chegava Ela sempre me humilhava, sabe? No dia a dia, a gente é vilipendiado O tempo todo Se eu entrar em uma loja Renomada, uma loja chique Tiver outros brancos também Que entrarem para fazer a mesma compra que eu Com certeza Eles atendem primeiro o branco Eu não sei por quê Um colega meu virou para o livro e falou assim Essa é você, esse macaco Falou que eu era um macaco E eu não entendi Eu tinha onze anos de idade Mas aquilo me doeu Me chamava de negra Ô negra Você chegou aqui Cuspia, sabe? Muitas vezes a gente aguenta esse preconceito No silêncio Eu cheguei em casa E falei com a minha mãe Que tem apenas a quarta série Falei Mãe Eu sou um macaco Minha mãe virou aí para mim E com aquela sabedoria Porque ela não É uma mulher muito sábia Ela não teve estudo Ela virou e falou Minha filha Você é a pessoa mais linda do mundo Você não é um macaco Eu tinha onze anos O racismo, o preconceito Uma coisa até que meio estrutural Até de dentro de casa mesmo Porque assim Por exemplo, o meu pai, minha mãe Eles sempre foram de família humilde Sempre família negra, né? Mas família pobre Então tem algumas coisas Que eles já falavam Ah, isso não é para você É como que a coisa vai crescendo Às vezes assim dentro da gente Entendeu? A gente está num país muito racista E a forma que eu consigo ver A mudança É só por meio da educação Não existe outra As pessoas Não precisam fazer Maltratar as pessoas Por causa da cor, né? É todo mundo um ser humano, né?